O SESC Bertioga abre reservas para janeiro de 2024. O sorteio não segue a ordem de inscrição. O sorteio é dado para as pessoas que visitaram menos frequentemente o SESC Bertioga no passado. Aqueles que nunca visitaram a unidade têm alta prioridade para ganhar o sorteio. Para realizar a inscrição, acesse o portal centodeférias.sescsp.org.br ou compareça pessoalmente nas unidades do SESC de São Paulo. Para fazer pelo site, efetue o login e em seguida clique na opção Nova hospedagem. A partir daí, pode fazer a inscrição antecipada ou compra imediata de acordo com a disponibilidade vigente. Também é possível levar dois convidados sem necessidade de inscrição prévia, desde que tenha cama disponível na acomodação reservada. Neste caso, os convidados arcarão com as despesas diárias para compartilhar o quarto. Após finalizar a inscrição, aguarde o sorteio e o comunicado dos resultados por e-mail ou SMS. A todos os inscritos é realizado com 4 meses de antecedência este aviso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Preencha sua inscrição e se você ganhar o sorteio, volta aqui para me contar tudinho, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus!